Assim que é Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Acordei com vontade de saber como eu ia Como ia meu mundo, como ia minha vida Agradeci a Deus por me presentear Com mais um dia pra viver, pra correr, guerrear Lutar com vontade em minha oração Pedir ao meu Senhor que me desse proteção Cadeia? Mundo bom, irmão, nada é confiável Sem Deus no coração, sem chance lamentável No pátio, os manos num pião circulando E na gaiola, um fuso sentado, cochilando Através das grades olhei pro céu azul Um pássaro voava do norte pro sul Me emocionei, pensei como é linda a liberdade Lembrei das pessoas do centro da cidade Indo, vindo, pra lá e pra cá Andando, correndo, ansiosas pra chegar A molecada na praça da Sé Tudo igual, cotidiano, rotineiro Infelizmente natural, 2001 Zezé É meu último rolê no centrão Último na nossa irmão, vai pra grupo não Morra tio, o barato é louco de verdade Cadeia? Lugar que você sente uma saudade Do mínimo que quando se tem, não dá valor Tipo que? Pisar na terra descalço, morô E sentir o gosto doce da felicidade Olhar pro horizonte, sorrir pra liberdade Assim como se fosse uma criança Brincando, correndo contra o vento Se desequilibrando, caindo, levantando Superando seu limite, passo a passo Na fé, na vontade, no apetite Acredite, assim que é vagabundo Pergunte a si mesmo, irmão, como vai ser o mundo? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Assim que tem que ser Ter uma casquinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Vou continuar nesse momento Eu queria estar na igreja Orando, pedindo a Deus, Fortaleza Pra que ele me ajudasse a superar meus conflitos Pra que ele aliviasse meu espírito aflito O resultado do meu semiaberto não vem No final do ano eu quero ir Ah, o cara tá saindo de lanterna lá também O cara tá saindo de lanterna lá também A gente tá vindo aqui Um peão à luz da lua Levar minha esposa Pra onde ela quiser Pra curtir até umas horas Acho que ele tá vindo pra cá É o seguinte, estar à vontade Tomando um sol Sem camisa Na laje Bebendo um suco de manga Bem gelado Papá de aliado Trocando o mal prozeiro Chegando e saindo Gente, o dia inteiro Parceiro Comemorando A vida de verdade Se chegado Demorou Fica à vontade Mas liga a TV